Uma chave doira, uma chave doira, próprio peito abrirem. Trigueira de raça, quem te fez assim? Ceifando os trigais, ouvindo os partais, com pena de mim. Eu por ti chorando, alegre cantando, sinto o meu desejo. Linda trigueirinha, linda alenjana, dá-me, dá-me um beijo. Toma, lapa, desce, triste coração. A receba paga, a receba paga, que os amores te dão. Trigueira de raça, quem te fez assim? Ceifando os trigais, ouvindo os partais, com pena de mim. Eu por ti chorando, alegre cantando, sinto o meu desejo. Linda trigueirinha, linda alenjana, dá-me, dá-me um beijo. Toma, lapa, desce, triste coração. A receba paga, a receba paga, que os amores te dão. Trigueira de raça, quem te fez assim? Ceifando os trigais, ouvindo os partais, com pena de mim. Eu por ti chorando, alegre cantando, sinto o meu desejo. Linda trigueirinha, linda alenjana, dá-me, dá-me, dá-me um beijo. Linda trigueirinha, linda alenjana, dá-me, 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 dá-me. Linda trigueirinha.